O Miguel Braz vai participar ao vivo com a gente aqui. Ele tá com o lutador de jiu-jitsu. É, Lamonier, e é meu amigo, tá? É, vocês que ficam aí facilitando comigo. Eu tenho um amigo que é campeão. Campeão sul-americano lá em Vitória. É o Léo Martins, grande leozão. Ô, Miguel, o Léo foi campeão, medalha de ouro. Você vai cumprimentar ele e pede pra ele fazer a demonstração. E com você, o golpe, o golpe que fez ele ganhar a medalha, Miguel, que eu quero ver daqui. Ô, Nico, essa competição ocorreu no último fim de semana em Vitória. Inclusive, ele trouxe duas medalhas e um cinturão. A gente vai conversar com ele pra falar sobre esta competição. Léo, boa tarde pra você. Seja bem-vindo ao Balanço Geral. Fala um pouco pra gente como que foi essa competição em Vitória. Esse campeonato se chama o sul-americano X-Combat, né? Uma federação bem conhecida aqui no Brasil, que promove vários eventos de jiu-jitsu. Eu já sou bem acostumado a lutar lá, eu gosto de lutar, me sinto bem. Aí, essa vez, eu fui lutar, tinha quatro caras na minha categoria de peso e tinha nove na categoria absoluta. São todos os pesos juntos, todos os faixas pretas juntos. Aí, eu fiz cinco lutas e consegui vencer as cinco, ganhar as duas medalhas e o cinturão. E fala um pouco pra gente, como que foi toda esta preparação para o campeonato? O cara, eu tenho um preparador físico, o Oscar, que me dá uma moral, a gente trabalha com a questão de explosão e tudo. E como eu sou professor, eu estou na academia o dia todo. Então, eu procuro fazer todos os treinos juntos com os meus alunos para estar chegando afiado nas competições. E você é daqui de governador Valadares. O que essas medalhas, o cinturão, representam para a cidade? Cara, eu sou nascido e criado aqui de Valadares. Eu acho que é uma questão de muito orgulho, sabe? Porque a gente é do interior, a gente vai em várias competições em capitais, onde o pessoal tem mais material humano para treino, o pessoal tem mais condições logísticas, e a gente chega e consegue ganhar deles. É uma questão de muito orgulho. Você disse que tem 14 anos que está aí nesta estrada, e é um tipo de esporte que vem crescendo a cada dia também, né? É, o jiu-jitsu é o esporte que mais cresce no mundo. Convido você também e todo mundo que dê aqui para estar fazendo treino. É o melhor esporte do mundo. E fala um pouquinho para a gente, como que está a preparação para as próximas competições? Você vai dar uma pausa? Agora, para dezembro, a gente vai ficar mais tranquilo, a gente vai ter a confortabilização da equipe, a gente vai descansar, mas em janeiro eu já volto com tudo, já. Já tem competições à vista, já. Você participou de competições nacionais. Já tem em mente para participar de competições internacionais? Cara, sim. Se tudo der certo, mais ou menos em maio, eu estarei lutando lá nos Estados Unidos também. Muito bem. A gente deseja muito sucesso para você, viu? Parabéns mesmo, representando o governador Valadares. Nico, se eu fosse você também, entrava, participava, quem sabe você traz um monte de medalha para a gente. As medalhas minhas é só para a corrida, viu, Miguel? Não seja saliente, que quem vai tomar o golpe agora é você, que eu vou pedir o Léo para demonstrar aí o golpe que fez lá. Se você quiser finalizar ele também, você pode finalizar, viu, Léo? E fala para ele, ô Miguel, que para esse evento de maio lá em Estados Unidos, se ele quiser bancar a minha passagem, ou porque é que o Júnior me libera para ir lá fazer a cobertura lá e mandar os flashes aqui para o Tomás. Beleza? Recado sim. E pede para ele vir aqui fotografar com a gente no estúdio novo. Leozão, esse é fera! É, se eu soubesse esse... Eu não posso fazer arte marcial, não, porque o que vocês fazem comigo aqui... O Léo, o Léo, o Léo é meu amigo, hein?